Oiê, aqui é a Mika e hoje a gente vai aprender a desenhar a Sakura Haruno do Naruto quando era pequenininha, então é ela na versão do Naruto clássico, aquele bem antigo. Lembrando que por ser um desenho anime ele é bem demorado, então o vídeo tá mega acelerado, demora um pouquinho pra fazer, vai fazendo com calma e a estrutura tá passando aqui do lado pra te auxiliar. Vai ali pausando o vídeo e tentando acompanhar com muita calma, tá? Nada de tentar acelerar pra fazer rapidinho não, vamos com calma na hora de fazer o desenho. No final do desenho eu vou pintar do jeito que eu gosto, ou seja, com as cores bem saturadas e um pouquinho mais puxado pro 3D. Eu sei que anime é uma versão bem 2D e as cores do desenho original é um pouquinho mais candyzinha, uma cor, uma cor, opa, um tom meio pastel, mas eu gosto de cores muito, muito saturadas, então eu pinto um pouquinho diferente, mas respeitando as cores originais. Comenta aí qual o seu personagem de anime preferido, porque assim eu posso estar trazendo mais tutoriais pra vocês e comenta Sakura também que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!